Os soldados caíram Fui ouvir o seu nome Os demônios obedeciam suas ordens Em sua cruz estava escrito Rei dos Judés Sua morte revelou o seu poder Jesus, tu és o meu Senhor Jesus, tu és o meu pastor Jesus, tu és o meu Senhor Tu és o meu Senhor Muitos anos se passaram até aqui Hoje eu posso confiar minha vida em ti A humanidade eu contou com seu sangue Jesus, o Rei de Reis O seu nome é poder Jesus, tu és o meu Senhor Jesus, tu és o meu pastor Jesus, tu és o meu Senhor Jesus, tu és o meu Senhor A humanidade eu contou com seu sangue Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.